Fala galera, vídeozinho rápido, como sacar o mandril de uma furadeira de bancada. Meu nome é Théo e o que eu tô fazendo aqui? O mandril, ele fica preso por um cone, então você tem que dar um jeito de segurar o cone pra poder tirar o mandril. O problema é que eu nunca consegui acesso, aí eu resolvi com isso, ó. Os parafusos tem umas duas polegadas por um quarto. Eu vou colocar lá dentro a porca e vou fechar o mandril, pronto. Dessa forma a porca não sai. Quando eu enrolar o meu parafuso, que o parafuso tocar lá no eixo. Só fazer uma forcinha de nada. Que ele saca. O que acontece é que a ponta do parafuso, ela vai empurrar o eixo. Só isso. Dicasinha simples, não deixe de se inscrever. Um abraço.